O FIM DOS TEMPOS O fim dos tempos será o tempo dos atanásios, que hão de defender as tradições da igreja e zelar pela casa de Deus, que combaterão pela honra e glória do Altíssimo, combaterão a apostasia, a fumaça de Satanás dentro da igreja. Santo Atanásio, por defender a sã doutrina, foi condenado como perturbador da comunhão eclesial. Hoje, depois que a igreja canonizou o santo Atanásio como o inclito defensor da fé e da tradição, fica fácil dizer que estavam certos aqueles poucos que ficaram ao lado do santo e foram expulsos das igrejas oficiais, sendo obrigados a se reunirem nos desertos debaixo de sol e chuva, mas conservando a fé intacta e respondendo aos hereges, vocês têm os templos, nós temos a fé. Disse santo Atanásio, não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da igreja católica, tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres transmitiram. De fato, a tradição constitui o alicerce da igreja e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão e não merece mais usar este nome, mesmo que os católicos fiéis à tradição estejam reduzidos a um punhado, são eles que são a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Declarou o Papa São Pio XII, Preocupo-me com as mensagens da Virgem Santíssima à pequena Lúcia de Fátima. A insistência de Maria acerca dos perigos que ameaçam a igreja é uma advertência divina contra o suicídio de se alterar a fé em sua liturgia, em sua teologia e em sua alma. Ouço à minha volta inovadores que desejam desmantelar a capela sagrada, destruir a chama universal da igreja, rejeitar seus ornamentos e fazê-la sentir remorso por sua história passada. Dia virá em que o mundo civilizado negará seu Deus, em que a igreja duvidará como o fez Pedro. Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus, Em nossas igrejas, cristãos procurarão em vão pela luz vermelha, sacrário, de onde Deus os espera. Como Maria Madalena, em prantos no sepulcro vazio, eles perguntarão, aonde eles o levaram? Esse tempo chegou. Hoje, nós vemos na maioria das igrejas o sacrário colocado na lateral ou nos cantos escuros. O monge e sacerdote Abba Pambo profetizou no ano de 340 sobre a igreja no fim dos tempos. O clero cairá em anarquia e os monges serão dados à negligência. Os líderes da igreja tomarão como inútil tudo o que é relacionado à salvação, tanto para as suas próprias como as do rebanho. E eles vão desprezar qualquer preocupação com o sagrado. Eles serão preguiçosos nas orações e casuais em suas críticas. Em relação à vida e ensinamentos dos santos padres, eles não demonstrarão qualquer interesse em imitá-los e nem mesmo de ouvi-los. E os bispos se renderão aos poderes do mundo, dando resposta para diferentes questões. Eles não defenderão os direitos dos pobres, atormentarão as viúvas e molestarão as crianças. O escárnio se espalhará entre essas pessoas. Muitos já não acreditarão em Deus, mas odiarão uns aos outros e se devorarão como bestas. Irão roubar um dos outros, serão bêbados, caminharão como cegos. O discípulo perguntou, O que nós poderemos fazer neste caso? O ancião Pambo respondeu, Meu filho, nestes tempos todo aquele que desejar salvar sua alma e ajudar a salvar a alma dos outros será chamado grande no reino dos céus. Diz-se Santo Ambrósio de Optina em 1846. Meus filhos, saibam que os últimos dias estão chegando, e como disse o apóstolo, eles serão pobres em piedades. Heresias e cismas irão aparecer nas igrejas. E como disseram os santos padres, não haverá nos tronos dos mosteiros e ararcas que não sofrerão testes e tentações na vida espiritual. Portanto, heresias irão se espalhar e enganar a muitos. O inimigo da humanidade irá atuar com esperteza, e se fosse possível, ele levaria a heresia até mesmo os escolhidos. Ele não começará negando os dogmas da Santíssima Trindade, a divindade de Jesus, mas começará a distorcer os ensinamentos dos santos padres, em outras palavras, o próprio ensinamento da igreja. A astúcia do inimigo e seus caminhos será conhecida por poucos, apenas aqueles que possuírem mais experiência na vida espiritual. Heresias irão dominar a igreja em todos os lugares, e irão nomear os seus servos, e a espiritualidade será negligenciada. Mas o Senhor não irá abandonar os seus servos. Na verdade, o dever do inimigo é perseguir e prender os verdadeiros pastores, pois, sem isso, o rebanho espiritual não poderá ser capturado pelos hereges. Como lobos em pele de cordeiro, eles serão reconhecidos por suas vanglórias, amor pela cobiça e poder. Todos eles serão traidores, causarão ódio e malícia em todos os lugares. O Senhor disse que eles podem ser facilmente reconhecidos pelos seus frutos. Se você viver para ver este tempo, alegre-se, pois, nesta época, o fiel que não tiver nenhuma virtude, receberá sua coroa, apenas por permanecer na verdade, segundo a palavra do Senhor. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Tema o Senhor, meu filho, e não perca essa coroa, assim como os que foram rejeitados por Cristo e foram para as profundezas da escuridão, do tormento eterno. Permaneça na verdade com bravura, e, se necessário, sofra as perseguições e outras tribulações com alegria, pois apenas assim o Senhor permanecerá com você, e os santos mártires e confessores irão alegremente observar a sua luta. Mas Deus é mais poderoso que o demônio, e seus servos nunca serão abandonados. Sempre haverá verdadeiros cristãos até o fim dos tempos, mas eles irão escolher lugares solitários e desertos. E então, lute, meu filho, permaneça firme na graça de Cristo Jesus. Com alegria, aumente sua confissão e aguente o sofrimento como um bom soldado de Cristo que disse, Sejam fiéis até a morte, e eu os darei a coroa da vida. Disse Nossa Senhora em 1846, na aparição de La Salette, França, reconhecida pela igreja, Tremei, terra, e vós que fazeis profissão de servir a Jesus Cristo e que intimamente vos adorais a vós mesmos, tremei, pois o Senhor vai entregar-vos em mãos de seus inimigos, porque os lugares santos serão corrompidos, e muitos conventos já não são casas de Deus, senão estábulos de Asmodeu e os seus. Asmodeu, demônio.